Eu também costumo separar as competições que eu trabalho por início, meio e fim. Até porque no início é uma coisa, no meio, às vezes está rolando outra competição, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e as equipes têm um foco diferente em cada nível do campeonato. Às vezes a equipe começa mal, aí vai evoluindo, está ali buscando o título, e aí começa a contratar jogador, começa a chegar muita gente nova, e isso vai mudando o desempenho da equipe também. Então, essa diferença é muito importante. É o que aconteceu, falando de Brasil aqui, Flamengo, né? O Flamengo tomou dois do Galo lá em BH, eu sou atleticano, então vou falar Galo, mas chegou no Rio, o Atlético não jogou nada, fez dois, depois daquele jogo, eu não lembro o jogo que o Flamengo perdeu depois daquele jogo. Então, assim, é exatamente isso que a gente está falando, um jogo pode mudar as coisas. Então, às vezes o cara, botando agora num exemplo de backtest, às vezes o cara fez o backtest dele, na última entrada estava lá esse jogo do Atlético e do Flamengo. Ele falou assim, pô, é uma resposta. Depois daquele jogo, o desempenho do Flamengo foi para X, de X foi para Y. Aí o cara tem outra resposta. Então é importante você achar que aliar esse tempo que você falou, você colocar um meio, um início, um meio e um fim, porque é diferente. A temporada vai correndo diferente, pontos corridos, então nem se fala. Então é uma coisa diferente, acho importante aliar essas duas informações. Eu acho que, assim, se você conseguir diversificar os times também é interessante, porque às vezes uma modificação em um time específico pode influenciar muito. Mas, assim, se você tem, sei lá, acompanha 40 times, sua estratégia é válida para 40, 60, 80 times, é muito improvável que você tenha tantas mudanças em elenco, que eu falo, né? Não em fase de campeonato, sim, mas, assim, em elenco, que afetem todos esses times para mudar tanto o comportamento, tão rápido assim, de ter uma mudança brusca. É, o famoso botar todos os ovos na mesma cesta, né? Exatamente, é. Então, quanto mais diversifica, mais... Isso para tudo, né? Eu acho, não é só para aposta, mas para investimento, para qualquer outro tipo de coisa. Aí, para... Foi bom você tocar nesse ponto, porque aí, eu acho, eu tenho uma opinião aí de outra coisa. Por exemplo, eu acho importante essa questão, na estratégia, você diversificar campeonatos e tal, testar, avaliar outros e tal. Mas, em questão de quantidade de estratégias que você trabalha, isso é um ponto que a gente bate muito lá na comunidade que a gente tem hoje da Robotip, o pessoal cisma muito, que tem influência de amiga, que meu amigo aposta em Scantel, meu amigo aposta em Go, meu amigo aposta em Headcap. O cara fica perdido no início, cria botes, estratégias de várias coisas, entendeu? Para betar, e ele fica perdido no que ele vai focar. Então, já passando até uma dica previamente aqui, o que eu teria feito, até eu fiz isso, errei no início, o que eu teria feito de diferente nisso? Foca em uma, velho. Foca, mas assim, foca mesmo. Vai naquela terça, espremer o último suco ali da laranja, pega todos os insights possíveis que você puder daquilo, validou, bacana, não validou? Aí sim, você segue para a próxima. Até porque você pode montar uma estratégia que não dê certo no começo, né? Exato. E aí, só é ajustar, ajustar alguns pontos, mudar alguns padrões, e fazer ela dar certo. Se você fica em várias, você faz todas darem errado e para no meio do caminho. O cara fica perdido, entendeu? O cara fica muito perdido. Eu tenho clientes aqui que estão com a gente, hoje estão há seis meses já, mas no início, bateram muita cabeça, entendeu? Até que chegou um ponto que o cara validou uma aqui de escanteio e falou assim comigo, cara, eu tive que parar, focar em uma para validar. Então, ele puxou o backtest, só de uma, só de uma, martelou, 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 mas no início ele estava gols. No início ele estava uma linha asiática de canto, ele não decidia a linha que ele ia. Então, ele ficava lá, uma tenta, uma tenta, e não ia para nada, entendeu? Então, tipo assim, foca a sua energia em uma coisa, depois você vai para a outra. Pessoal, acho que isso é um problema hoje da sociedade, né? Nem só de aposta, o pessoal quer fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, o Freitas até me zoa aqui. Eu sou um cara que eu estou respondendo um cliente aqui, ele me chama, eu não consigo responder ele. Não consigo, eu estou aqui. Não, ele é meio lento mesmo. Isso aí não vem botar a culpa na sociedade, não. Eu fico aqui, eu estou fazendo aqui, eu não consigo. Tem nada de sociedade. Eu gosto de fazer aqui. Outra coisa que me ajudou, eu tenho lá um aplicativo chamado To Do It, lá que eu faço. Enquanto eu não termino uma coisa, e aí eu consigo marcar, né? Eu no To Do It, que eu faço. Eu vi que você também marca, né? Você marca no Trello. É, pois é, eu tinha o Trello também. Aí, enquanto eu não termino, de marcar lá, de fazer, eu não respondo, Freitas, eu não faço outra coisa, eu vou lá fazendo o treino. Eu não consigo, não consigo mesmo. E, tipo assim, isso aplica muito lá na plataforma, e eu vejo como as pessoas poderiam fazer isso, que ajudaria muito. É focar a energia naquilo. Foca a energia naquilo, ali daquilo, depois você passa para a outra. E, mesmo assim, se a sua estiver indo bem, foca naquilo. Foca um tempo naquilo. Depois você vai estudando outra coisa à parte. É a questão do planejamento, né? E organização, que é muito necessário nas apostas. Tem gente que é muito imediatista, muito ansiosa também, e aí quer fazer uma estratégia funcionar em uma semana, por exemplo. E aí leva tempo, né? Não é prazo de validade, mas número de apostas para poder validar tudo isso. É o que a gente falou de discurso chato, né? A gente vende esse discurso, e a gente fala, você tem que estudar, não vai ser da noite para o dia. Então, a gente não tem problema nenhum em falar isso aqui. A gente tem muitos caras que já chegaram, compraram, fizeram bot lá em um dia, cara, não deu certo para mim. Você pode pedir um embolso? Claro, pode, está no seu direito. Entendeu? Pode, mas por que você pediu? Ah, porque o bot não deu certo. Tá, há quanto tempo você comprou? Ah, comprei ontem. Ah, beleza, então. Tá bom. Entendeu? Aí você vai falar o que com o cara? O cara vai ter que tomar uma pancada no mercado, vai ter que entrar num grupo e ir mal, vai ter que depois voltar, como já aconteceu, vários voltaram, falar assim, não, eu vou insistir um pouquinho aqui, vou tentar. Entendeu? É. Quem quer, consegue lá. É, quem quer, consegue. Eu te falei, o cara ficou batendo cabeça aqui três meses, validou uma estratégia, hoje consegue fazer, já mandou print aqui, 25% da banca. Entendeu? O cara consegue, se ele quiser, ele consegue. Se ele martelar, se ele insistir, ele consegue, eu te garanto que ele consegue. Por quê? Vai insistir, vai estudar, vai aperfeiçoar, vai acompanhar, porque método é um, eu gosto de falar que é um filho, você tem que ficar acompanhando, não tem jeito, você tem que ficar mudando, não adianta você falar, eu tenho um método validado, até o Eric fala muito isso, não, eu não gosto da palavra validado, porque é uma palavra que você, que acha que não precisa mais mudar. Mas não é assim, o pessoal tem muito essa cabeça, ah, eu tenho um método validado, não vou mexer, cara, esquece, você vai ter que mexer muito, entendeu? para nada, para nada existe um negócio certo, assim, né? É, se fosse certo, todo mundo está milionário, no mercado, ah, o funil é a melhor estratégia do mercado, tá, beleza, então faz lá, vê na prática, entendeu? Para você ver, que não vai ser a estratégia que vai dar mais certo para você, entendeu? Aí o cara vê o funil, o cara vê, nossa, cara, isso me entende muito, o cara vê, está fazendo uma estratégia de, escanteios, por exemplo, hoje eu acho engraçado, né, mas eu a estratégia de escanteio, saiu um gol, naquela estratégia, o cara, vou testar uma de gol, aí ele para do que ele está fazendo, vai testar uma de gol, porque ele viu que naquele jogo saiu um gol, entendeu? Não tem um longo prazo, não tem, o cara não consegue ter uma semana, uma semana para dar um espaço para a estratégia dele, a gente tem também, a gente acha engraçado que o pessoal fala, ah, o bot não mandou hoje, mas às vezes não vai mandar naquele dia, porque não encaixou, entendeu? Então, tipo assim, gente, dá um tempo, dá um tempo aqui, espera, recolhe um número de dados aqui, para você ver se faz sentido, mas espera, de boa, compro, testou a plataforma por um mês, beleza, vê ali os resultados, entendeu? Aí sim, faça o estudo, não pensa em um dia, não pensa no diário, você vai se dar mal, no longo prazo você vai se dar mal.